E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje gravando os overdubs das guitarras do DVD do Fernandinho, do novo DVD, né? Em breve tá aí, chamado Único. Então hoje eu tô usando aqui um Marshall, deixa eu cortar aqui. Tô usando esse Marshall JCM800, temos um Orange aqui também, mas ele tá em Standby. Tô passando nesse Express da Nive, um dos overdrives que eu estou usando, é esse aqui. Deve estar da Jackson, esse compressorzinho também estou usando, o Mad Professor, Morning Glory também, não pode faltar. Efeitos, tô usando plugins assim, H de Lei e usando Vintage, Vahala, Vintage Verb, né? Tô usando os reverbs do Big Sky também, usando muita modulação do H9. É isso aí galera, umas guitarras aqui, e esses pedais, que também não estão em Standby aqui. Estou aqui em Terascaba, no estúdio Lab Sound do meu amigo Max, e tá muito top aqui. O estúdio aqui é super massa. Vou falar um pouquinho daquilo que eu tô usando lá. Vamos ver aqui. Esse bichinho tão quente aqui, ó, usando esse Fender, que é em Reverb. Marshall, com a caixa da Marshall. Entendeu? Muito massa. Estou usando o Mix 421 e o S57, não dá pra ver direito. No outro também eu tô usando o S57 e o S421. É isso aí. Usando a Sales Paul Manhattan Blue, da Gibson. E essa guitarra foi a que eu gravei no dia mesmo, né? Vou tocar um pouquinho pra você ver o timbre. Estou gravando uma baladinha aqui. Música Sobre a justiça, recebida a paz Muitas minhas guerras eu me salvar Não há outro ponto, Jesus Não há outro ponto, Jesus Não há outro ponto, Jesus Não há outro ponto, Jesus